Ao explorar um museu ou galeria, você já se perguntou por que certas obras são muito mais caras do que as outras? Nesse vídeo eu vou falar sobre os 10 principais fatores que determinam o valor de uma obra de arte. Você pode dizer que uma obra de arte é uma questão de gosto, mas existe uma série de fatores importantes para serem observados ao se avaliar uma obra de arte. É importante falar que eu estou falando de valores monetários e de mercado de arte. O valor emocional e cultural são certamente importantes, mas porém para o mercado de arte eles afetam pouco ou quase nada. Para te dar uma ideia do que os especialistas procuram durante uma avaliação, aqui vão alguns pontos importantes para você determinar o valor de uma obra de arte. O artista. O artista é o fator mais importante na avaliação de uma obra de arte. Olhando para a história, é fácil você ver que alguns artistas foram mais importantes do que outros. Por isso, seus trabalhos vão ter muito mais valor do que outros. O volume de produção desse artista também afeta um pouco o valor. Imaginando dois artistas iguais, uma obra de um artista que produziu menos vai ter muito mais valor do que uma obra de um artista que produziu mais. Os aspectos para a gente considerar são quanto a obra foi produzida e se essa obra representa o estilo do artista. As obras dentro de um estilo de um artista são muito mais valorizadas. Certificado de Autenticidade Às vezes autenticar uma obra de arte pode ser bem fácil. Basta você ligar para o artista. Ou às vezes pode ser bem difícil, quando você tem que submeter o trabalho para um exame de laboratório. Em ambos os casos, a documentação é fundamental. À medida que cada vez mais compradores estão comprando arte diretamente dos leilões e feiras, sem um aconselhamento correto, o certificado deve acompanhar uma obra de arte e se torna fundamental. Nenhum Van Gogh é vendido sem a aprovação do Museu Van Gogh. E o mesmo acontece para o quadro de alguns impressionistas, que existe um instituto chamado Instituto Wittgenstein, que também faz isso. Assunto Embora seja uma questão de gosto até certo ponto, certos assuntos geralmente vendem melhor do que outros. Por exemplo, um retrato feminino geralmente é mais interessante para os compradores do que um retrato de um homem velho. É importante você ter em mente que esse fator sozinho não pode determinar o valor de uma obra de arte. Ele deve ser combinado com os outros. Por exemplo, o tema de um trabalho pode restringir o mercado de compradores, mas como qualquer outra coisa, a demanda é que impulsiona o preço. As restaurações de qualquer tipo podem diminuir o valor de uma obra de arte. Na verdade, alguns colecionadores preferem que não tenha restauração de forma alguma. É claro que a depreciação de uma obra de arte depende da qualidade da restauração. Uma peça restaurada profissionalmente vai ser mais valiosa do que uma vítima de um trabalho de restauração ruim. Algumas coisas importantes para lembrar é saber se a restauração afetou a aparência ou estrutura ou integridade da obra. É verdade que quanto melhor a condição, maior o valor. Mas como tudo nessa lista, os trabalhos em más condições podem ter um valor mais alto dependendo do artista procurado. Proveniência Proveniência é importantíssimo. Quanto mais forte for a proveniência, melhor. Se você puder rastrear uma obra de arte até o artista, vai ser como ter um pedigree para a sua obra. Ela certamente vai se tornar muito mais valiosa. Outro ponto importante que anda de mãos dadas com proveniência é saber se uma obra de arte foi incluída no catálogo razoné de um artista. Além disso, se você puder provar que a obra já foi propriedade de alguém famoso além do próprio artista, provavelmente essa obra vai valer muito mais dinheiro. É sempre útil tentar localizar os registros de vendas anteriores para saber a indicação de valores da sua obra. Tamanho Na arte, tamanho é importante. Isso não quer dizer que o maior é melhor. No entanto, em muitas vezes agrega o valor a um trabalho. Também é importante considerar o que o comprador está procurando, porque algumas peças enormes podem não funcionar em alguns espaços. Técnica Técnica definitivamente afeta o valor de uma obra de arte. É uma obra pintada à mão ou é um processo fotográfico muito raro? Isso deve agregar valor. Também é importante examinar outras obras que usam o mesmo substrato e técnicas para ajudar você a ter um parâmetro de valor. Edição Esse fator não se aplica à pintura, é claro, mas para fotografia ou qualquer outro tipo de técnica que se reproduza, é muito importante saber como foi feita a edição e a quantidade de obras que foram produzidas dentro dessa edição. Quanto menor a edição, maior vai ser o seu valor. Obras únicas sempre têm mais valor do que uma edição. Quando você compara uma pintura a uma edição de um mesmo artista, provavelmente a pintura vai ter mais valor. Qualidade Todo artista cria obras ruins e boas, como acontece na maioria dos casos em qualquer situação. Além da qualidade do trabalho, a qualidade dos materiais envolvidos nesse trabalho podem afetar bastante valor. Mercado Finalmente, o mercado afeta o valor de todas as obras de arte. Você pode ter uma bela obra de arte, mas se ninguém estiver interessado em comprar, infelizmente, ela não tem nenhum valor monetário. O mercado de arte é fluído e, em uma economia de expansão, artigos de luxo são muito procurados. Por outro lado, em uma economia em declínio, essa mesma peça pode ser vendida pela metade do preço. Um grande número de fatores pode afetar o mercado de arte e, por isso, é importante você ficar de olho para perceber as tendências e saber o que os colecionadores estão procurando naquele momento. Em 2018, cerca de 67 bilhões de dólares trocaram de mãos em mercados públicos e privados de arte. Ao estudar as suas opções de arte, leve em consideração todos os itens que eu falei acima. Investir em artistas emergentes é sempre como investir em uma startup. Todos acham que vão se destacar no mercado, mas o fato é que apenas uma fração consegue. Não é um negócio simples saber se uma artista que você está comprando vai ser valorizada ao longo do tempo. As dicas que eu dei acima são apenas uma referência para você criar um método de avaliação. Se você precisar de mais ajuda com esse assunto, entre em contato comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!